Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o leilão da fraternidade que acontece neste final de semana aqui em Três Lagoas em prol da Pai e do Lar dos Idosos. Daqui a pouquinho, viu gente? Vamos falar deste evento. Porque agora a gente fala sobre impostos. Todos os impostos estaduais que estão inscritos em dívida ativa e protestados também em cartório, agora a gente tem a possibilidade de parcelamento. Aqui em Três Lagoas, milhares de pessoas físicas e jurídicas já estão nesta situação e podem se beneficiar com esta novidade. O repórter Emerson Willian tem as informações sobre o assunto. Contribuintes que estão inscritos na dívida ativa agora podem parcelar os seus impostos com a Procuradoria da Receita aqui do Estado de Mato Grosso do Sul e também com o cartório. Sobre este assunto eu vou conversar com a Fernanda de Mello, que é tabeliã substituta aqui do cartório do terceiro ofício e que vai explicar mais detalhes para a gente. Fernanda, como que funciona este processo do parcelamento que agora é uma novidade aqui para o Estado? Então, a pessoa teve o título dela protestada em cartório. Ela pode procurar tanto a Procuradoria, fazer o seu parcelamento lá direto com eles, ou pode procurar também o cartório fazer o parcelamento. Lá na Procuradoria, eles já podem englobar tudo, tanto as taxas deles, estaduais, como as custas cartorárias, parcelando o cartão de crédito em até 12 vezes. E aqui o cartório também, a gente também recebe essa taxa do valor do cancelamento também parcelada no cartão de crédito. Vale ressaltar que são só os impostos estaduais, você pode lembrar quais são? Então, quem tem débitos com IPVA, licenciamento de veículos, multas, custos processuais, engloba todas as dívidas relacionadas com o Estado, tanto as pessoas físicas como as jurídicas, também o ICMS, Simples Nacional, isso tudo acarreta dívidas com o Estado. Então, todas podem ser parceladas lá pela Procuradoria, a parte deles e depois a parte do cartório também, para depois cancelar o protesto. E aqui no cartório, quantas vezes que podem ser feitos esse parcelamento e por quais modalidades também? Então, aqui a gente ou recebe a vista, a parte dos emolumentos, ou pode ser parcelado no cartão de crédito. Aí no cartão de crédito a gente faz até em 12 vezes, só que aí tem os juros que a máquina cobra. Mas agora já é uma novidade, porque antes nem isso a gente poderia estar fazendo, agora já foi acrescentado. A gente já pode passar o cartão e a pessoa fazer o parcelamento e cancelar o protesto dela. Isso funciona para quem não tem condições de fazer o pagamento à vista e quer ter o nome limpo o mais rápido possível, né, Fernanda? Isso, porque às vezes a pessoa vinha no cartório, ah, eu não consigo cancelar, às vezes a pessoa tem mais de um protesto. Ah, eu vou cancelar um agora esse mês, vou deixar o outro para o mês que vem. Então, essa novidade agora do cartão de crédito, ela já vem, ela já faz o parcelamento dela total da dívida e já fica livre. O protesto dela já fica cancelado e o nome dela já sai as restrições. E Fernanda, são muitas pessoas nessa situação, né, aqui em Três Lagoas, neste ano, assim, quantos protestos o cartório recebeu só nesse ano, até o momento? Então, do Estado, esse ano a gente recebeu uma média de 3.600 títulos só do Estado, que são essas dívidas, IPVA, custos processuais, ou licenciamentos também, que às vezes a pessoa não transferiu o veículo e não se ateve em fazer essa transferência, a pessoa e continua no nome da pessoa e vem tudo para cartório, né, então essas dívidas todas podem agora ser parceladas. Maravilha, Fernanda, muito obrigado pelas informações. Então, está aí, né, as pessoas que estão com os títulos protestados agora podem limpar o nome mais rápido possível, até de forma parcelada, que pode aí não pesar tanto assim no bolso. Mais informações a respeito dessa novidade você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.